E aí galera, tudo bem? Vamos mais uma gravação aí, mais um vídeo, mais uma dica. A dica que eu queria dar para vocês agora envolve a diferença entre o complemento nominal e o adjunto adnominal. Dois termos que bancas como a Consutec, que elabora os estimulares das estaduais, adora colocar de uma forma bem, de uma maneira bem peculiar. Como seria a análise aqui? Imagine que você veja um anúncio em que você tenha bem assim, título de matéria de jornal. Matança de marginais deixa a população revoltada. Matança de marginais deixa a população revoltada. Você passa os olhos pelo jornal ou pela página da internet, você fica encucado. Tipo assim, ué, peraí, como se matança de marginais deixa a população revoltada? É você entender que o termo de marginais está sendo inserido no contexto de ambiguidade. O que é ambiguidade? Porque você não sabe se os marginais mataram ou se eles foram mortos. Se os marginais, se eu entendo no contexto de frase, que os marginais mataram, eu tenho um termo preposicionado de valor agente. Ter um termo preposicionado de valor agente significa ter um adjunto adnominal. Se eu entendesse que os marginais foram mortos, eu teria um termo preposicionado de valor paciente, também em relação ao nome matança. E aí